Conduz e aí faz o giro. Observe então o Gustavo batendo agora. Vai lá Gustavo. Boa. Vai batendo. Vamos lá. Vai lá. Conta no trado. Foi. Boa. Puxa aqui na ar. Vem. Tirou ele. Então. Volta. Sem força. Ficou o vento. Isso só. Foi. Feito. Mais ou menos. Sou o Gustavo. Está afinando a direita logo logo. Não tem para ninguém aqui dentro da guarda com esse moleque. Joga muito. É isso aí. Não tem para ninguém aqui dentro da guarda com esse moleque. Não tem para ninguém aqui dentro da guarda com esse moleque. Não tem para ninguém aqui dentro da guarda com esse moleque.